Outubro também é o mês das festas de Halloween e aí começa a correria para arrumar uma fantasia bacana ou para fazer uma maquiagem horripilante, mas com algumas técnicas você pode sim fazer uma maquiagem incrível aí na sua casa e surpreender, bem horripilantemente. O Halloween está chegando e muita gente deve participar de festas desse tipo. E aí vem o grande desafio, criatividade para entrar em um mundo realmente assustador. Mas fique tranquilo, nós vamos te ajudar. Rafael Valentim vai mostrar para a gente uma maquiagem de arrepiar. Primeiro passo, como toda maquiagem, a base que vai uniformizar a pele. Na sequência, com uma sombra preta, Rafael faz os riscos, onde vai dar profundidade em algumas partes do rosto. O próximo passo é pegar uma sombra marrom e fazer a transição do preto para a cor da pele. Porque como o preto dá muito contraste para a pele, eu preciso de um semitom para fazer o preto entrar na pele. Então é isso que a gente vai fazer agora com o marrom. Em seguida, com uma sombra branca, o maquiador vai dar volume às formas do rosto. Agora eu vou pegar um pouquinho de um delineador em gel, para fazer o rosto dela um pouquinho mais sujo, para deixar ela com uma aparência um pouco mais suja, porque assim ela está cadavélica. Agora a gente vai dar uma sujadinha, tá? Então vamos lá. Agora, para finalizar, chegou uma das partes mais esperadas. Com um produto vermelho, bastante usado no teatro, Rafael utiliza como sangue, que será colocado na boca e no cantinho do olho. Para terminar, hora de desfiar o cabelo. E aí, é só curtir o terror. Aaaaaaah! Muito bom! Adorei! E aí, você gostou? Então que tal reproduzir aí no dia 31? Então é só você entrar no site rickmais.com.br E aí você vai viver todo o passo a passo. Combinado? Vai lá e arrasa!